Escolha sua rainha da faculdade. Claro, vou votar na Mabel. Garotas, vocês são as melhores. Oi, garotas. Aqui está aquela perdedora da Kelly. Ela é louca pelo Round 6. Meninas, isso é tão engraçado. O Round 6 é o melhor jogo de todos. E eu ainda vou ser rainha, sua lula estúpida. Vamos lá, meninas. Vão em frente, meninas. Quantos votos eu tenho? Não, muitos. Aqui está um recipiente para seus votos, Kelly. Mabel vai ganhar. Ops, eu derrubei. Como estava antes? Fique aí, Kelly. Onde eu coloco todos esses papéis agora? Acho que eles pertencem à lata de lixo. Ninguém vai notar. E o título da rainha vai para... Kelly. O quê? Kelly? Eu não tive nada a ver com isso. Não há nada que possamos fazer. É uma eleição justa. Parabéns, Kelly. Você é a nossa rainha da faculdade de agora em diante. A faculdade inteira está prestes a se transformar no Round 6. Rapazes, vocês vão fazer um teste hoje. Seu tempo começa agora. Vou copiar da minha cola enquanto o professor não estiver olhando. Quem está trapaceando? Ninguém, senhor. Luz verde. Luz vermelha. Cola detectada. Não! Ah, não! Por que minha nota é tão ruim? E agora você tem que misturar todos os produtos químicos. Mabel, vá em frente. Isso. E isso. Muito bem. Excelente. Tome seu lugar. Tim, você é o próximo. Ah, kombucha? Não, você não pode beber isso. Kelly, vem aqui. Estou prestes a misturar tudo. O que está acontecendo aqui? Onde estamos? Ah, é um Round 6. Se abaixa. Ah, boneca. Eu sou uma grande fã. Posso tirar uma selfie? E seu autógrafo? Por favor. Ah, isso é incrível. Você já tem que ir. Volte. Ei, onde estão todos? Eles esqueceram de mim. Você está numa prova incomum. Obrigada. Eu sei todas as respostas. O que? Eu estou tão confusa. Será que a Kelly já resolveu tudo? Tudo bem. Terminei. Está tudo certo. Bom trabalho. Você tirou um A+. Rapazes, vocês me ajudariam? Vocês sabem como resolver isso? Comente as respostas abaixo. Ups. Ok. Estou trabalhando nisso. Ah, Kelly. O que você tem aí? Doces? Eu levo isso. E devolvo a Tim. Tudo bem. Você vai se arrepender. Você quebrou as regras. Entre no armário. Rápido. A resistência é inútil. Meu doce. Meu doce. Aqui está seu almoço. Um ovo e água? E é só isso. Próximo. Bom apetite. Próximo. Olá. Minha refeição especial, por favor. Ei, isso não é justo. Por que ela recebeu um bife? Porque ela é a rainha da faculdade. Perdão, mas todos sabem que sou a verdadeira rainha da faculdade. Se acalme. Ovo e água. Próximo. Mabel, você é uma perdedora. Eu também sou a rainha da faculdade. Um bife, por favor. Espera um segundo. Guarda. O quê? Por favor, não. Quem quer vir aqui pra resolver isso? Posso? Eu posso fazer isso? Eu consegui passar da primeira escrivaninha. Só tenho que passar todo o resto. Oh, não. Mabel, você perdeu. Mas eu ganhei. Eu cheguei lá, professor. Me dá uma nota alta. Quem vai responder? Mabel? Eu estou pronta, senhor. Esse assento está ocupado. O quê? Ah, não. Elas vão lutar. Ah, meu Deus. O rosa também é sua cor favorita? Olha só essas luvas. É da Gior. Por pouco. A pausa para o almoço acabou. Eu te ligo. Tchau. Mantenha seus inimigos por perto. O anel está pronto. Na aula de geometria de hoje, estaremos falando de triângulos. Ok. Esqueci um caderno e uma caneta. Todos desenhem um triângulo. Mabel, você tem uma folha de papel? Aqui, seu gênio. Que tal um lápis? Tim, você tem alguma coisa com o que escrever? Olha sua testa, amigo. Você é um triângulo. Minha testa? Certo. Vejam esse belo triângulo. Professor, eu consegui. Triângulo? Por que você está sentado aqui? Isso é contra as regras. Agora só resta o quadrado. Olá. O que dizem as regras sobre beber água de um refrigerador? Deixa eu verificar. Sim, é permitido. Obrigada. Oi. É permitido deixar a sala de aula? Sim, tá bem. Legal. Eu ainda tenho perguntas. Andar por aí sem calças é contra as regras? Você pode tirar sua máscara? Não. Não é permitido. Aham. Mais uma pergunta. Olá. Quais são as regras para quebrar um ovo? Eu estou cansado de você. Aqui estão todas as regras. Veja por si mesmo. É exatamente o que eu preciso. Oi, Lula Kelly. De acordo com as novas regras do jogo, todos têm o direito de votar. Está na hora. Pela Kelly. Sim. Pela Mabel. Kelly. O que? Ela te subornou? Mabel. Estou votando em você. Obrigada, Candy. Mabel. Kelly. É um empate. Não. Eu ainda não votei. Sim. Eu ganhei. Não tão rápido. Ainda há outro voto. A senhora da limpeza, Jenna. Lance seu voto. Não tenho ideia. Vamos lá. Agora é um empate. Me dá a coroa. Não, é minha. Solta. Solta você. Ah. Ah, não. A coroa. Eu sou o rei da faculdade agora. A faculdade está em sua era que se inicie. Todos, salvem-se. Dicanha, eu sou o rei.